Esse transporte, e se alguém que quer ir para lugares específicos no dia em dia, tem que chegar à coordenação de transporte, só para livrar o transporte privado. Como vocês já conseguiam observar, todo o translado do hotel para o ginásio, do hotel para o restaurante, é tudo muito próximo, é tudo muito fácil. Então fica de fácil organização e a gente consegue fazer o que se espalhar algo menos cansativo, a gente não precisa sair duas horas antes, uma hora antes, sair do 15, 20 minutos antes do necessário, e já está no tamanho. Como vocês podem ver, toda a distância aqui em Xaxéria é muito feita, tudo está muito feita, então você não precisa fazer o horário para sair duas horas mais tarde, e então vai ser mais fácil para vocês só triplar todos os planos para o dia. Com relação à Maçarena, é o nosso ginásio. Então, ela foi inaugurada lá no 30 de maio de 2019. Nós temos uma superfície com aproximadamente 5 mil metros quadrados. A nossa quadra é a tamanho oficial, 40 por 20. E também temos um físico popular em Borrachado, que foi colocado especificamente para o evento. Então, espero que todos tenham se sentido muito bem, todos lá já estiveram, já treinaram. Acredito, pode que sim, acho que Bolívia também. Bolívia não, Bolívia. Não, Bolívia não, não. Vamos ser muito bem acolhidos lá também. É um espaço agradável, nós temos uma perspectiva de público bastante grande para o evento. Esse é um evento com entrada gratuita, e com certeza nós teremos casa cheia em grande parte dos dias. O evento com entrada da JNm, o projeto de público, é um evento com o evento com o evento com o evento. É um evento com o 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 evento. Você já sabe, você tem que atender e a expectativa é que teremos um fulho, porque o público é muito ansioso sobre o evento. Com relação a itens de hidratação e gelo, dia de jogo são 85 garrafas de água, 30 garrafas de bebidas isotônicas, 40 kg de gelo, demais dias 60 garrafas de água, 15 garrafas de bebidas isotônicas e 20 kg de gelo. Com relação a distribuições dos hotéis, retirar com os ataques e nos ginás a gente tem os frisers e os curros. Sobre a hidratação e gelo, no dia de jogo você tem o anode no over top e no outro dia, no dia de jogo, você tem os 60 garrafas de água. Você pode pedir a água com sua amazônia, isso vai ser tratado no hotel, mas no ginásio, você vai ter o freezer e o cooler com o gelo. Nós sempre perguntamos quando você precisa de uma maior quantidade de gelo, você vai nos contar o anterior, e o gelo extra vai ser enviado por 3 rios do gelo. Também vale ressaltar que lá no ginásio, nós já temos os tonéis, caso alguém queira fazer crioterapia lá, então já tem lá nos vestiários. Com relação ao material da lavanderia... Com relação ao lavanderia, o lugar de retirar é um hotel de cada ilhação, então são os dois hotéis, que está incluído no material, short, camisa, meião, meia, colete, 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 top, camisa, short, terno, próximo ao que roupa somente indumentárias desportivas, por meio de delegação, sendo 23 pessoas por delegação. Os horários de retirada e entrega, 9 horas e 15 horas. Com toda a indumentária e membros extras, será cobrada da delegação. Para o lavanderia, nós temos o delivery e a recuperação por 9 horas e 15 horas, e vai incluir todos os materiais de esportes, a partir de cerca de 1 kg por pessoa por delegação, e qualquer outro material que não inclui os materiais de esportes, vai ser enviado separadamente. Esses são os attachés de cada delegação. Caso vocês precisem, vocês podem pedir para os seus próprios attachés, falarem com os attachés das outras delegações, especialmente se for alguma coisa relativa ao horário, ou, às vezes, alguma mudança de horário, ou, em especial, se precisar ajustar alguma coisa, ou atrazer para o jantar, ou avisar o attaché do Brasil, que talvez atrase um pouquinho, vamos pedir sempre para que eles façam essa comunicação entre as delegações e também com a organização. das outras delegações. Estas são os attachés de todas as outras, e eu vou pedir que vocês sempre usem eles para se comunicar com a organização e também com as outras outras outras, especialmente se você tiver problemas com a escada das filmagens. Nós temos um hospital convenhado, então, se nós tivermos alguma emergência, todos os livros serão encaminhados para o Hospital Regional São Paulo, que está lá de prontidão para atendimento emergencial e de urgência. esse é o telefone do hospital e o endereço. Aqui tudo é bem perto, ele fica no centro, então, a gente não vai ter, do ginásio até o hospital, cinco minutos, dez minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. É um hospital que está conveniado com o torneio, que vai estar disponível para qualquer necessidade de emergência, e é muito importante para o hospital. No ginásio, nós teremos na entrada onde vocês, as delegações entram, à direita, tem uma sala médica, onde tem os suportes emergenciais também, e vai ficar exatamente na entrada onde fica a ambulância. Então, a ambulância e a direita, a sala médica com maca, oxigênio e todos os materiais de emergência necessários. São duas ambulâncias. Só para aproveitar, a gente teve no Grand Prix aqui, nós tivemos duas ambulâncias, uma teve que sair, aí nós mandamos uma terceira ambulância. A segunda teve que sair, nós ficamos com a terceira e tentando conseguir uma quarta ainda, mas deu tudo certo. Então, se for necessário, a gente mandará uma terceira, mas por enquanto são duas, tá? Nós vamos ter uma sala médica na direita do quarto, quando você entra no gym. E nós também temos dois ambulâncias para o evento. Se necessário, nós vamos apenas pedir para a terceira ambulância. No Grand Prix, nós realmente precisamos os dois. Eu espero que não temos aqui. E na sala médica, nós vamos ter oxigênio e todas as emergências estão soltadas em caso de saúde. Vamos agora aos uniformes. Só vou abrir aqui, que eu já vou fazendo junto com vocês. Sim, pode ir. Venezuela não trajo o verde. Se pôs como terceira equipação, e como pediram dois, ou o verde houve um problema e não se trajo. O verde não está. Perfeito. Eu vou pedir para vocês, agora a gente vai bater os uniformes, e aí, se vocês estiverem com ele aí, porque aí a gente já dá uma olhadinha que, às vezes, na foto, ele não aparece, não vai dar divergência. Vai dar divergência. Quando a gente pega, a gente percebe que a cor é muito parecida. Então, eu vou pedir para vocês. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Paraguai trouxeram das goleiras de TNF? Só levanta, só não entende. O Paraguai trouxeram das goleiras. 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 É a cabeça. Perfeito, nós precisamos só conferir também os documentos, todos se entregaram o passaporte do hotel, então a gente vai conferir direto o passaporte do hotel, não tem problema, quem não entregou o passaporte do hotel, aí a gente precisa só fazer a conferência aqui, para conferir o número do passaporte ou o CPF, se for o caso. Muito obrigado. Eu vou enviar esse documento para vocês, já com as alterações dos uniformes. Por favor, conferir e depois dar ok, para a gente não ter nenhum problema de uniforme na hora da partida. E nós também enviamos esse documento com todos os uniformes para vocês, então vocês sempre podem ver o que uniforme vocês usam. E aí? 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 gente? U courageous. No hiação. Em todos os jogos nós vamos dar, no mínimo, vinte minutos de aquecimento, com a exceção dos jogos que são de sequência de TV. A gente colocou um intervalo de três horas de um jogo para o outro. Imagino que a gente não vai ter problemas com o aquecimento deste quadro. Em todos os casos, a equipe vai ter pelo menos 20 minutos de treinamento, mas nos jogos que vão ser streamados na TV, nós colocamos apenas 3 horas de diferença entre um jogo e outro, então nós pensamos que terá um tempo maior do que isso. Nós daremos 10 bolas para cada seleção para aquecimento, que só é permitido as bolas do evento. Nós vamos proporcionar 10 bolas penalti para o treinamento, que são os apenas bolas para o evento. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Sim? A pergunta sobre o vídeo analista. Temos um lugar de onde? Temos um lugar de poder e conexão? Porque todos os jogos que jogamos, nós precisamos de um lugar de onde? Temos um lugar de onde? Porque você não precisa de explicar, porque nós vamos fazer o vídeo analista. O problema é que eu preciso de meu jogo imediato. Eu não posso esperar o jogo, porque eu tenho que downloadar o Minuteman e a conexão é dead. Então eu não posso esperar 2 horas para conseguir meu vídeo, então nós vamos fazer nosso próprio registro. sobre o som. Ok. Então eu preciso de um lugar que eu tenho que ter uma mesa com a cabo de power e, se possível, a internet connection seria bom. Eu vou ter que fazer isso para o nosso programa. Não, não. Mas você pode pode ser para o nosso programa? Não. 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 É só para o nosso programa. Não. Não. Porque nós temos dois jogos em dois dias, então, cada hora que eu perco é... Oh, só para... Não, a gente consegue passar com a internet, para revisar, ou de internet, não sei. Não sei se passar a internet, é dedicado a TV. Posso ajudar? Ele quer um cartão para botar a câmera, assim, para filmar o jogo. Não, sim, mas ele pediu para ter também energia e... Energia e energia. O espaço, o espaço, o espaço. O espaço, ok. O espaço, ok. O espaço, ok. Nós apenas não podemos compartilhar com a internet, porque... Não, mas não é uma história. Não é uma questão. Não é uma questão. Se eu tenho um lugar, ok, o produto é ok. Ah, não, é ok. Porque nós apenas precisamos explicar. A internet tem que ser dedicado à TV, então nós não temos... Não, não. Uh… Então eu tenho aqui question de... Ah, tá, ok. Ah, tá... Vamos tentar separar uma das transmissões, a mídia cabins, por favor. Sim, vamos falar sobre a semifinal e a final, a horas, como esse? Não, não. Não, não. É só um minuto, mas é importante para você. A semifinal 1 vai ser 11 o'clock, e a semifinal 2 vai ser 1 p.m. Treze horas. Ok. Ok? Mas vamos falar para você. Ok. Só um último comentário, vocês podem ver que mudaram, nós mudamos alguns horários por solicitação da TV. Aqui a TV acaba mandando um pouquinho nos nossos horários, então nós ainda podemos ter alguma alteração. A gente espera que não, mas eventualmente aqui acontece a TV de última hora pedir uma alteraçãozinha da partida, tá? Tati está explicando que, às vezes, a TV pergunta por alteração de minores, às vezes, das alterações que podem ocorrer ou não, mas geralmente são minores alterações. Há algum canal específico por internet que se possa transmitir ou é canal cerrado? Todos os jogos que vão ser transmitidos tanto pela TV quanto por streaming estarão no canal CPF Futsal TV. Nós vamos encaminhar para vocês. Como vocês vão incluir isso na apresentação? O YouTube? Pronto. Os coletes para o show, vocês vão para nós? Não. Os coletes vão ser os coletes da organização. Quando chegarem no ginásio, nós vamos entregar o colete para cada equipe. Ah, obrigado. Nós estamos falando de jogos de streaming e só de live streaming para jogos brasileiros, mas de outros jogos. E também de streaming e de live streaming. Ou não. Em todos os jogos que vão ser transmitidos? Não é... Nós temos... Nos 11 jogos, nós temos 6 jogos transmitidos. Vou colocar no boletim e encaminho para vocês quais que vão ser transmitidos. Na final, os 11 jogos, apenas 6 vão ser transmitidos. Na final, os outros jogos são registrados ou não? Todos eles serão transmitidos para o YouTube, mas na TV, apenas seis. E você, claro, terá acesso a isso. Retransmitir, não pode, é tão importante estar aí, porque a gente não sabia disso. Nenhuma transmissão online pode ser feita? Não, isso sim, mas retransmitir, retransmitir pelo Futsal, vocês vão transmitir pelo YouTube. E nós, retransmitir, só compartilhar, compartilhar a transmissão. Os jogos de TV não pode de forma alguma. Os jogos vão contar só para o streaming, aí tem que mandar um documento para o comitê, o organizador local, solicitando, que aí o comitê vai avaliar certinho se não é conflitante com o evento, para poder fazer a autorização ou não. Ele perguntou sobre retransmitir o jogo, depois do signo que nós apresentamos. E ela disse que, em todos os casos, eles precisam só perguntar para o departamento de trabalho, e chamar o que pode fazer e o que não pode fazer. Ok? Finalizando então, a gente agradece a presença de todos. Mais uma vez, a gente deseja uma boa estadia, uma boa conversão. Sejam muito bem-vindos em nossa cidade. E mais uma vez, é um prazer tê-los conosco. Boa conversão a todos e um bom dia. Obrigado a todos por estar aqui. Ele é muito feliz de estar aqui em Chachê. Ele deseja uma competição para vocês. Na agricultura, não é? Se quiserem algum turismo, alguma coisa? Sim. O microfone aqui com a Nayara, que ela já vai traduzindo também para a Bélgica. Se eu falar devagar, todo mundo consegue me entender, mesmo falando em português? Sim. Não há problema? Vai. Obrigada. E eu vou trabalhar em tudo para vocês. Obrigada. Nós vamos iniciar o nosso congresso. Apresentar primeiro aqui os componentes da mesa. Luiz Vicente, que é o secretário de esportes aqui da prefeitura de Chancherê. É o presidente do comitê organizador. O Guilherme Pabanello, que é o coordenador operacional da competição. Ele que faz toda a gestão operacional do evento. A Nayara, que é coordenadora do SATA-X, dentre outros, né? E a que também traz o foro. E eu, a Tatiana, gerente de competição, que dá aqui à frente sempre a competição da Tática. Então, aqui na mesa, nós temos o Luiz Vicente. E o Luiz Vicente. E o Luiz Vicente. E o Luiz Vicente. E o Luiz Vicente. Eu vou ser o presidente do SATA-X e também o traduador, que é o Luiz Vicente. O torneio internacional de futsal feminino, né? De 2023, aqui na Chancherê. É um projeto do Ministério do Esporte, né? Do convívio brasileiro, né? Convenhado em parceria com a prefeitura de Chancherê. Um convênio de 2019. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, né? Depois, várias trocas de ações governamentais. E de 2019 pra cá, estamos agora executando esse torneio. É o segundo evento internacional de futsal feminino em Chancherê. Então, Chancherê já pode ser considerado como a cidade do futsal feminino internacional aqui no Brasil. O concurso da cultura de futsal feminino de futsal, né? Tem�i rindo contra as suasividades competitivas. E o concurso da cultura do futuro. O concurso da cultura do futuro. Elas promovendo uma população. O concurso da cultura do futuro. E o grupo da cultura do候ulo, né? é um grande sucesso, é por isso que chamamos Xaxerê como a cidade do Futsal de Futsal em Brasília. Apresentado o evento, apresentados os membros da mesa, vou passar a palavra para o presidente do Comitê Organizador Local. E agora vamos perguntar o Preto para ter a palavra aqui. Nós estamos trabalhando nesse evento desde 2019, em função da pandemia, em função de algumas alterações de data. Nós conseguimos, somente nesse momento, estar realizando esse grande evento. Ele quer agradecer a todos por estar aqui. Ele está muito feliz por estar aqui. Essa é uma competição que foi feita em 2019, mas, por causa da pandemia da Covid, tivemos um longo tempo para executá-lo. Mas agora vai ter um grande efeito. Nós somos um município de pequeno porte, mais de 50 mil habitantes, mais um povo extremamente acolhedor, um povo que é extremamente receptivo e que já não está em outros momentos. Nós tivemos, como citado também pela tarde, em 2018, sempre falo da minha hora, o Grand Prix, que foi também um grande evento Futsal Feminino, o que também nos credenciou para fazer esse evento, agora realizado em 2023. A cidade é um pequeno, com 50 mil habitantes, mas nós já fizemos o Grand Prix em 2019, e nos credenciou para fazer um grande evento. Para não estender, nós, em conta de administração pública, nossa prefeitura, nossos funcionários, todas as pessoas do nosso município estão aqui para acolher vocês da melhor maneira, e que vocês, ao sair do nosso município, sintam-se com vontade de aqui retornar. E esse é o nosso principal objetivo. Além do mais, desejamos que a competição ocorra da melhor maneira e que, dentro das quatro linhas, pensam a melhor equipe. Morning. Bom dia a todos. Agradecer as palavras do nosso presidente. O presidente do Comitê Organizador Local. E passo a palavra agora para o nosso coordenador operacional, Guilherme Pavanello. Bom dia a todos. Agradecer a todos estarem presentes aqui. Agradecer a todos a comissão e organização aqui presentes também. Quero me colocar à disposição, qualquer dúvida, qualquer necessidade, é só entrar em contato comigo ou usar a taxa e se me repassar as informações. E ter um grande leitamento a todos. Guilherme thought that he is available to resolve any problem you have. You can reach them through the arches and you can reach them directly whenever you want to. And he wishes a good competition to you all. Apresentado a todos. Dados as boas-vindas. Vamos às informações importantes do evento. Aproveitem para tirar todas as dúvidas aqui. Para que a gente possa ter o melhor evento possível. Tatiana is going to present the competition and she asks everyone to use this moment to explain every doubt you may have. Pode passar. Pode passar. Muito cuidado. Para melhor. Uma grande história do meu torno de Santa Catarina. A seleção que hosta a competição foi destruída por um torneio em 2015, foi reconstruída e foi inaugurada em 2018, e é por isso que o Grand Prix e o Futsal Fêmea têm uma bonita história com a cidade. As seleções participantes do evento é Brasil, Bélgica, Bolívia, Venezuela, Paraguai e Uruguai. O time nacional que apresentaram aqui são Brasil, Bélgica, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Paraguai. Os grupos, todos já receberam. Os grupos, Brasil, Grupo A, Brasil, Bélgica e Bolívia, e Grupo B, Paraguai, Uruguai e Venezuela. A partir de hoje, os horários de treinamento, nós não conseguimos atender dois períodos no ginásio de competição, e os horários já são previamente fixados. Então, hoje nós temos aí já a Bélgica treinando às nove, o Brasil treinando às dez e trinta, a Venezuela, treze horas, o Paraguai, catorze e trinta, o Uruguai, dezesseis e a Bolívia, dezessete e trinta. A partir de amanhã, nós não conseguimos atender dois períodos no ginásio de treinamento. A partir de amanhã, nós só teremos um horário de treinamento no ginásio de competição, e também apenas em um horário de treinamento. No dia doze, nós teremos a disputa de quinto, então nós teremos os dois primeiros classificados de cada grupo, classificados para a semifinal, e o terceiro de cada grupo vai disputar o quinto, sexto lugar. Nós recebemos a informação que os jogos do Brasil, na fase classificatória, os dois jogos também vão para o Sport TV. Então, tanto o Brasil e Bélgica, quanto o Brasil e Bolívia, também vão ser transmitidos pela TV, pela Sport TV. E nós temos a informação que todos os jogos do Brasil, Brasil e Bélgica, Brasil e Bolívia, vão protestar pela Sport TV. Vocês podem observar que nós tivemos uma alteração no horário das semifinais, foi solicitação da TV, que também nós estaremos transmitindo pela Sport TV. E a final também teve uma alteração de 20 minutos, por solicitação da Globo, que é a TV aberta aqui no Brasil, que vai transmitir a final. Agora, nós tivemos uma pequena mudança de hora, nas semifinal, para adaptar a hora da TV, e também tivemos uma mudança de tempo na final. A final vai ser transmitida pela TV aberta, pela maior TV aberta na América do Sul. Falando um pouquinho da cidade, então, a Xancherê está instalada na MAI, que é a Associação dos Municípios do Alter Ali, que é a Assembleia que a gente vê à frente. Nós somos emancipados no dia 26 de fevereiro de 1954. A Xancherê belongs to the AMI, it's a region here from Santa Catarina, and it was emancipated in the 20th house of February, of the United States. Nós temos aqui uma cidade que é uma das 6 microregiões do estado de Santa Catarina. Nós estamos localizados a 530 quilômetros da capital Florianópolis, e, no último censo, nós estamos com 52.290 habitantes. 10% é o ponto que eu vou... Nós conseguimos, dentro dessa população, 90% dessa população é a área urbana e 10% é o nosso interior. Nós temos uma densidade populacional, então, de aproximadamente 106 habitantes por quilômetros quadrados. The city is made with... The population of the city is made with a lot of ethnic groups and in one of the regions of Santa Catarina. It's located 530 quilômetros de distance de 119 habitantes, em que 90% são urbanos e 10% estão no rural. Sempre sexta e sábado até domingo, a temperatura tende a baixar um pouco. Não há uma temperatura tão fria para nós, pelo menos. O pessoal da Venezuela também seja um pouquinho mais. O pessoal da Bélgica é tranquilo. Estou lá, é frio já. A vivência lá, já passei uns dias frios lá também. Com relação ao nosso comitê organizador, então eu sou a presidenta da comissão organizador local. A Pathy é a nossa direita de competição. Nós temos a Juliana, que é a Comunicação Administrativa. O Guilherme, que é o nosso Coordenador Operacional. Nós temos o Amaril Guim, que é o Coordenador de Hospedagem. Também o Coordenador de Transportes é a Tatiana Passos. A Coordenadora de Ataxias é a Nayara, que aqui está presente. E também a Comunicação e Imprensa. O Felipe Drummond deve estar chegando amanhã. Amém. Você representa a todos que vão entrar para todas as competições. Você pode se preocupar de contá-los. Mas nós também vamos estar disponíveis para vocês. sobre as hospedagens e alimentação, então já estão todos devidamente hospedados. Vocês perceberam que são dois hotéis bem próximos. e que são dois hotéis bem próximos. E que são dois hotéis bem próximos. E que são dois hotéis bem próximos. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos que agendasse junto aos atachês, para que a gente tivesse o melhor conforto possível. Se nós tivermos mais do que duas seleções, tanto no café quanto no lanche quanto no almoço, a gente não vai conseguir ofertar melhor qualidade para vocês de reposição alimentar e até a limpeza do espaço. Então eu vou pedir que vocês sempre agendem junto aos atachês os horários de café da manhã, lanche, almoço e janta, para que a gente consiga ofertar melhor alimentação para vocês. Nós pedimos que vocês sempre compreendem e compreendem com os atachês o melhor momento para o almoço, e o almoço, e o almoço, e a janta, e o almoço. Então nós podemos oferecer a melhor organização para vocês, para sempre ter um buffet e um almoço, e um almoço, e um almoço, e um almoço para vocês. O almoço e a janta serão fornecidos no restaurante, com exceção do Uruguai e Brasil, durante a semana, o jantar vai ser no hotel. E o horário de atendimento do almoço é de 11h30 às 13h30, ou às 14h, perdão, tá errado aqui, e do jantar de 19h às 22h. Qualquer alteração que seja necessária, favor solicitar com antecedência para o atachê, porque se não solicitar com antecedência, a gente não vai conseguir atender. Qualquer alteração desses horários, solicitar o atachê. O tempo para o atendimento do almoço, o tempo para o atendimento do almoço, o tempo para o atendimento do almoço, mas qualquer alteração que precisamos fazer, você só precisa ter o atendimento do almoço, e pedir o almoço para nós, mas ele tem que trazer isso apesar disso, então nós precisamos ter tempo para preparar tudo para você. O Hotel Center, de Changerie, nós teremos a seleção do Dubai, a seleção do Brasil, e uma parte da mitragem FIFA. O hotel, como vocês já podem perceber, é bem próximo do ginásio, nós temos cinco minutos, nós chegamos ao ginásio pós-esportivo, e do aeroporto são 52 minutos. Já a hospedagem da Bélgica, Venezuela, Bolívia e Paraguai, é no Trihotel, e uma parte da organização do evento também, e também a distância é basicamente a mesma, de cinco minutos para o ginásio. O transporte das delegações são exclusivos para as competições, então eles vão ser gente de transporte do aeroporto, hotel-aeroporto, hotel-ginásio e hotel-academia, mas a academia, já aproveitando, é uma academia disponível que o nosso secretário conseguiu, então a gente precisa agendar anteriormente, então toda a delegação que precisar ir à academia, solicitar o Ataxê, que o nosso presidente do comitê organizador agende lá na academia, e ela é ao lado do hotel. Então a Bélgica, por exemplo, já está utilizando, ela vai caminhando até a academia porque é bem próxima. O transporte vai ser exclusivamente para transporte do aeroporto, hotel-aeroporto, hotel-gym e hotel, sports-gym e hotel. Mas a Bélgica já está usando o gym, e eles vão caminhando porque é muito perto. O transporte vai ser para outras coisas, como lugares turísticos, ou outros lugares que não estão. Então, vamos lá. Obrigada.